Tô. Começa só. Vai, vire pra mim aqui. Tá me vendo? Fala, Mirza. Fala, Mirza. Fala, Mirza. Fala o quê? Fala, Mirza. Fala o quê? Fala, Mirza. Eu tô filmando Alcides, Isa. Ele não perdeu a mania, Isa. Tá me vendo, Mirza? Tô. Você lembra que tu fazia isso? Tá tudo filmado aquilo lá. Olha o que a Neuza. Vou pôr tudo tudo. Olha o que a Neuza fez pra mim. Coisa mais linda. Olha. Olha a comidinha. Você não pediu? É, não pediu. Tem banana. Pra eles verem que eu como bem, né, Mirza? Tem banana. Opa. Tem batata. Tem banana. Tem suprimento. Tem suprimento. Pra ganhar, fazer a marca, né, Neuza? Fala, Mirza. Fala, Mirza. Tá, Mirza. Um beijo pra sua patrocinada. Coisa de alma. Obrigada. Olha, Mirza. A Mirza é essa aqui, ó. Fale tchau, Mirza. Vai tchau. Tchau, sim. Tchau. 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 Tchau.